Eu desejo para toda a população do estado do Rio de Janeiro um ano de 2023, de muita saúde, de muita prosperidade. Podem ter a certeza que nós vamos trabalhar aqui na Assembleia Legislativa para contribuir que essas expectativas boas venham se consumar, sobretudo no aspecto político. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Boas festas, um 2023 maravilhoso e abençoado para todos.